Eu vou mexer logo agora, mas beleza. A gente bota no teste. Os barulhos daqui é para o canal. Vamos tentar fazer isso. Mas tem que ir na casa. Bota a blota lá na casa. Não, só a menina. Pode chorar só. Ele confirmou, mas não. Ele foi na verdade. Muito bem, muito bom. Essa é uma coisa. Agora, um milão. Tem que ir na parede. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Alex, Alex. Yeah. I knew you could do it.